É muito sato, é ruim, porque a gente não pode sair, não pode passear, não pode ir no shopping, não pode ir no cinema, não pode ir em lugar nenhum, mas já já vai passar essa fraude de coronavírus. A gente vai poder sair, brincar, ir no shopping, é porque eu vejo meus amigos, quero não ficar mais em casa, em todos os lugares, tomar banho de piscina, tomar banho de caia, isso que é legal. Eu fico em casa brincando com minha mãe, fazendo bolo com ela, fazendo pizza, fazendo pão, fazendo tudo. Fico em casa, porque aqui tem um coronavírus, e eu vou dizer que para não sair, lavar as mãos, passar com zéu, e ficar em casa brincando, dar comida, fazer tudo. Eu estou sentindo com saudade da professora, saudade dos alunos, abraçar meus coleguinhas. Estou muito com saudade da minha tia, saudade da tia, saudade de todo mundo. Mas minha mãe fica comigo brincando, meu pai também. O que é que o coronavírus quer acabar logo, que a gente sair?